Mais da metade dos 2,3 milhões de pessoas de Gaza estão abrigados em Rafah, muitos deles presos contra a cerca da fronteira com o Egito e vivendo em tendas improvisadas. A densidade sem precedentes da população de Rafah torna quase impossível proteger civis em caso de ataques terrestres, disse na sexta-feira o Escritório da ONU para a coordenação de assuntos humanitários. O congestionamento em Rafah chegou a um ponto onde as rotas normais são bloqueadas por tendas montadas por famílias que procuram qualquer espaço limpo e plano disponível. A guerra em Gaza já deixou mais de 27 mil pessoas mortas. Vocês já devem saber, a essa altura, que a situação em Gaza passou por uma nova deterioração. O fato é que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ordenou o deslocamento da população de Rafah para que o exército possa fazer operações em terreno no sentido de eliminar o que ele chama de ser restos de resistência do Hamas. É importante lembrar qual a situação imediatamente anterior a essa. Então, já houve uma operação semelhante à que se pretende fazer em Rafah, ali na cidade de Gaza, ou na área de Gaza. Para fazer a incursão, o exército de Israel deslocou a população em sentido do sul, justamente onde está Rafah. Portanto, a cidade recebeu mais de um milhão de pessoas, além da sua própria população. Isso degradou de maneira dramática as condições de vida em Rafah, além do que os bombardeios foram, aos poucos, minando toda a infraestrutura de atenção à saúde. Isso é uma coisa importante. E foi degradando também, de maneira dramática, a sanidade ambiental de Rafah, onde hoje vive uma quantidade, um contingente populacional muitíssimo grande. O que se considera, portanto, que um novo deslocamento, primeiro, deve-se colocar deslocamento para onde, de vez que Rafah está praticamente na divisa com o Egito, e esse para onde, inclusive, implica questões de infraestrutura urbana para acolher essa população e coisas dessa natureza. Mas o que se coloca são coisas ainda mais básicas, a situação de fome, que é dramática, há um pequeno suprimento de água, só para dar uma ideia do que eu estou falando. Há uma matéria da BBC que indica que as pessoas estão fundamentalmente se alimentando, ou em muitas situações estão se alimentando, de ração animal, porque não há suprimentos ali na cidade de Gaza. E uma outra matéria, não me lembro mais se é do DW, do The Guardian, que tem uma foto com as pessoas cavando com as próprias mãos no solo da rua para ver se conseguem água em Rafah. Então, a gente chegou realmente a uma situação estapafúrdia, sem considerar o fato militar mais óbvio que a simetria de forças que existe entre as Forças Armadas de Israel e o Hamas tem causado à população civil danos de escala absolutamente inaceitáveis. Bastando dizer, com relação a isso, que já estamos nos aproximando dos 28 mil mortos desde que se iniciou o conflito entre Israel e Hamas, e aqui estresso para que não haja dúvidas quanto a isso, motivado, de certa forma, por uma incursão do Hamas em território israelense, que obviamente passou todos os limites da civilidade e até diria da sanidade, da decência, razão pela qual algum tipo de reação por pai de Israel acabaria havendo de qualquer forma. Bom, a ordem do Benjamin Netanyahu para deslocar a população que está concentrada em Rafah causou viva reação em vários âmbitos. Inicialmente na própria ONU, que teme, obviamente, pela degradação ainda mais absurda da situação da população civil. Mas, de outra parte, também, os grandes veículos internacionais repercutem essa situação, essa condição, de modo muito intenso, e, portanto, há matérias que saíram na BBC, no The Garden, no US Today, no DW, enfim, no Le Figaro, no Liberation, que são franceses, obviamente, e, portanto, há uma comoção no que se refere à opinião pública internacional. Essa, se a gente pode dizer assim, espelhada pelo tipo de matérias que está veiculando a grande mídia. O que tem disputa aqui? Então, obviamente, é uma disputa prática, em terreno, que a gente vê noticiado fartamente, mas uma segunda coisa que está em questão e que é muito importante também. Quero lembrar para vocês que a África do Sul, recentemente, apresentou uma demanda junto à Corte de Justiça Internacional, ou Corte Internacional de Justiça, no sentido de que, primeiro, que se constrangesse o Estado de Israel a declarar um cessar-fogo. Essa grande demanda da África do Sul, isso foi julgado pela Corte, a Corte não acolheu essa demanda, mas fez uma série de recomendações no sentido de que Israel fizesse tudo o que estivesse a seu alcance para evitar situações que beirassem o genocídio ou o extermínio. E, portanto, isso está em questão. Há um debate sobre esse tema. Há ou não um genocídio em curso? Não só está em questão, como essa pergunta é subliminar a tudo que perpassa a opinião pública, seja no sentido de dizer que há, seja no sentido de dizer que não há. Isso me dá a oportunidade de chamar a atenção para um conceito filosófico. A gente vai trombando com os conceitos à medida que vive, porque a filosofia tem uma repercussão prática bastante forte e imediata. O que está em questão? Vamos lembrar. Digo que está presente, pelo menos, a título de exemplo, nas filosofias de George Agamem, Judith Butler, Gilles Deleuze, entre outros, a ideia de que a linguagem tem uma performatividade. Ou seja, se avalia a condição de terreno em Gaza e se procura nomear o que está acontecendo. Há uma indicação, há uma sugestão, uma reivindicação que a nomeação seja genocídio. Se acontecer de não haver nomeação, a vida segue e é uma outra coisa qualquer, com as consequências que essa situação assim qualificada como coisa diferente de genocídio tenha. Ocorre, no entanto, que se em algum momento do tempo, numa instância, numa agência, no sentido próprio, como a própria Corte Internacional de Justiça, se qualificar a atribuição de genocídio, isso tem consequências práticas imediatas. E aqui vale lembrar, por analogia, a situação de uma pessoa que sofre um processo judicial. A pessoa permanece como acusado até o momento em que ele, de fato, é sentenciado pelo juiz. A sentença, que é, para todos os fins de direito, alguma coisa de imaterial, é uma locução escrita em um papel, assim que ela é declarada, ela passa a produzir efeitos materiais sobre o corpo ao qual ela se dirige. Então, essa é a natureza performática da linguagem. Uma vez que o juiz diga, culpado, daqui decorre uma pena, seja lá qual for a natureza da pena. O mesmo correria a Israel se, porventura, se nomeasse a situação de terreno na Palestina como genocídio. Ou seja, obrigaria uma série de governos a rever seus acordos internacionais com Israel, as questões de cooperação na área militar provavelmente seriam revistas e coisas dessa espécie. E eu acredito que dificilmente o governo Benjamin Netanyahu sobrevivesse a essa condição. Por quê? Porque, além de tudo, é um governo frágil do ponto de vista interno, e que depende hoje, de maneira cabal, da extrema direita para se manter no poder. E essa é outra preocupação, e isso tem também uma relação com o tipo de atribuição, de nomeação que se fará para a situação na Palestina. Por quê? Porque a grande pretensão da extrema direita, presente no governo Benjamin Netanyahu, é a da limpeza étnica. Haja visto que um dos ministros, que conta com o apoio de outros tantos, anunciou a ideia de que se deveria forçar a imigração dos palestinos e ocupar o território palestino com colônias judeus, como já se tentou fazer em passado mais antigo. Veja, que nome se dá a isso? Um território que é emancipado do seu povo, se é que se pode dizer assim, que seria o caso ali da Palestina, limpa, entre aspas, liberada dos palestinos, na verdade. Quem olha para a história sabe que isso tem um nome, e me parece que esse nome está muito prestes a ser dito com todas as letras, a não ser que o governo de Israel, que é diferente do ponto de vista de conformação do povo de Israel, para isso se deve considerar, inclusive, as crises pelas quais tem passado o governo, mas esse governo é diferente, não representa necessariamente a opinião média ou global da sociedade israelense. Esse governo, se passasse por esse constrangimento, teria muito a responder, como responderam outros tantos dirigentes políticos, quando se viram na condição de serem considerados perpetradores de crime contra a humanidade. Bom, vamos ver como a situação se desenvolve. A gente vai falando aqui no canal. E sempre que houver a possibilidade de apresentar, do ponto de vista prático, um conceito, eu vou fazer aqui nessa editoria, que eu estou chamando de cartografia afetiva da modernidade. É isso. Um abraço para todo mundo e até uma outra oportunidade aqui no canal.